E um mundo dividido pelo medo, um homem deve permanecer sozinho contra as forças e as trevas. No mesmo estúdio que produz as machinas mais legais da internet, o produtor do Maniosca, Adriano Flores, vai encontrar seu destino na pele dele. De mim, Deadpool. Você deve me conhecer da série Heróis do Canal Rezende, Escola de Heróis do Oreo, do Keybox, do Poker. Só que agora parece que a Craft Studio resolveu me dar uma série só minha. Até porque, cá entre nós, né? Eu que levo essas séries nas costas. Então, prepare-se pra ver a lambida sendo passada nos malacos e tira o porrada e mama pra todo lado, meu irmão. Porque a minha série tá chegando, hein? Ei, 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 ei. Tá maluco, rapá? Que 16 do 9 o quê? Tem nada 16 do 9, não vou esperar não. Muito tempo, muito tempo, galera tá cobrando. Olha só, hoje, galera, hoje, 5 horas da tarde, vai voltar aqui no canal a série do Deadpool. Só temos uma coisinha. Pra quem não viu, vai ver os episódios anteriores. E quem já viu, se prepara que dia 28 a lambida vai começar a ser passada de novo, hein, meu irmão. Porque a série vai voltar, hein. Então, olha só, a partir de agora eu quero que você dê joinha nesse vídeo. Já deu? Senão o Deadpool não volta não, hein. Bora, rapá. Dá like logo, senão o pau vai comer, hein. E fica esperto aí, você vai me ver muito aqui nesse canal. Então se inscreve aí e ativa a notificação. É isso mesmo, o sininho que tá aí embaixo. Pronto? Então fica esperto que eu vou chegar com o tiro e porrada de bomba, meu irmão. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho